Aaaaaaah! Nossa, tem que fazer aqui, não pode ser assim! Não pode ser assim! Não pode ser um pouco! Nossa! Ah, Gustavo! Não está ruim! Aaaaaah! Aaaaaah! 2 a 2! Aaaaaah! 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 Passa a 3! Diga essa puta de 3! Nossa senhora! Passa a 3! Aaaaaah! 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 A 1個... Aaaaaah! 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 Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada.